E aí meus queridos, estamos aqui com a Nissan Frontier 2019-2020 versão ATAQ, top de linha. Vou mostrar aqui uns acessórios que nós instalamos. Vou começar mostrando nesse vídeo o módulo de subida que nós instalamos, ligado na chave original. O menino apertou aqui o controle, ele sobe os quatro vidros, bem legal. Aqui é tudo no sistema original, não precisa fazer nenhum tipo de corte. Ele também tem um sistema que quando você aperta três vezes o controle, ele também faz a descida automatizada. Tudo isso na chave original aqui, entendeu? Você apertou, ele faz a subida com um toque e faz a descida com três toques no cadeado aberto. O legal que também nós colocamos aqui, abre o carro para mim. Aqui nós colocamos também o sistema Speed Lock. Como é que funciona o Speed Lock? Esse carro aqui, ele não vem com aquela função que quando você anda ele trava as portas. Ele só vem com aquela função que ele não tem essa função, né? Então nós colocamos um módulo da marca Ture que quando você anda com o carro, ele atinge uma certa velocidade, ele faz o travamento automático das portas. E um detalhe, esse carro vem com um baita multimídia bonito, vem com alguns detalhes e por incrível que pareça não vem falante traseiro, galera. Então nós colocamos também os falantes traseiros nesse carro, que ele vem só com falante dianteiro. Vou mostrar também aqui, ó, essa capota marítima que nós colocamos que é diferenciada. Ela tem um sistema de chave, porque esse carro aqui você tranca somente a tampa, você tranca ela, mas a capota, se um cara vier forçar, ela acaba abrindo. Com esse sistema de chave, você tranca a tampa e tranca a capota também. Vou demonstrar aqui o movimento dessa capota, ó. Você vem com a chave aqui, ó. Faz a abertura, ele puxa essa parte, esse pino. Aí, puxou. Aí, essa parte aqui, ela trava aqui nesse negócio. E essa capota, ela tem um sistema que sanfona, né? Você empurra a lona, ela vai correr aqui no trilho, ó. Entendeu? Ela vai correndo no trilho até, no caso, ele vai limitar até o Santo Antônio aqui, né? Mas você corre ela até a parte de lá da frente e a parte daqui de trás e você tranca ela literalmente na caçamba. Você tem um movimento que você corre essa capota todinha e ela, no caso, vai parar aqui nessa base aqui, né? E aí você consegue movimentar e guardar as coisas com maior segurança aqui na caçamba. Beleza, meus queridos? É isso aí. Pra Nissan Frontier, temos vários outros produtos desse Santo Antônio. Ele já vem de linha, mas caso a sua Frontier não tiver, nós temos esse desenho de Santo Antônio. Temos o engate bem reforçado, o antifurto do estepe, das rodas, frizz lateral, calha de chuva, sistema de alarme, rack de teto, enfim. Sua Frontier sai toda equipada aqui na nossa loja. Beleza, galera? Vou deixar aqui nossos contatos de Facebook pra vocês conhecerem mais o nosso dia a dia aqui. Instagram e também o contato do nosso WhatsApp pra vocês tirarem orçamentos e conhecerem mais o nosso dia a dia aqui da loja. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu!